Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Fez tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1892 de hoje. Terça-feira, 28 de fevereiro de 2012, vamos às manchês. Na sessão de AD, Anjos da Noite está de volta. Dona de casa poderá pagar menos para se aposentar. Na sessão Ataque, Wellington Lem, o Xodoro Flusão. Essas outras notícias de capa de dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Acoustique e com algumas notícias do site Proteja Teus Flusão. Promoção Relógio do Dia. Promoção Relógio do Dia. Muda pulseira, muda ar, muda tudo. Detais nas páginas 28 e 29 do dia, juntando com seus e pagando R$ 9,90, você receberá um kit Mundane Twist mais um produto editorial. Este mês, você se encontra no Seu Jornal do Dia, ok? Não se esqueça, hoje tem seu, da promoção de A Sorte do Seu Jornal do Dia. Tem, e esta é a última semana, viu? Vai sair o apartamento. O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias do Seu Jornal do Dia, você vai saber junto com mais um Jornal André Mourinho, que já está lá, pra você. Contra o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do Seu Jornal O Dia. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente da meia noite às 5 da manhã Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Sabe quando sabemos se um japonês é gay? Não sabe? Quando nós perguntamos, pagou as contas? E ele responde, já paguei! Bobagem! As notícias, por favor! E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Dona de casa poderá pagar menos para se aposentar Quem contribui para o INSS com 11% sobre o piso Pode pagar até R$ 37,32 a menos Sem prejuízo ao que já foi recolhido Mudança também vale para diaristas Detalhes na página 23 do seu Jornal do Dia Nas páginas 44 e 45 da sessão 1 de AD Anjos da Noite está de volta Novo filme da saga de vampiros Estreia sexta Quem estiver aqui em Ciel Conta ao dia o que acontece Na página 10 na coluna Informe do Dia Paes piada Detran exige tradução de passaporte português Na página 30 na sessão País Garotinho e Cesar Maia Oficializam aliança para eleições deste ano Nas páginas 8 e 9 na sessão Rio de Janeiro Escolas de Samba do Acesso Podem ter verba menor em 2012 Na página 13 na sessão Rio de Janeiro Tiroteiro em Assalto Na pontinha do Interói Apavora motoristas na volta do feira Entre as páginas 4 e 6 na sessão Especial Fogo na Antártida Ou na Antártica Combatemos com neve, água, força e suor Conto o militar Na página 16 na sessão Rio de Janeiro Estuprador do ônibus atacou pelo menos 5 pessoas Nos 11 dias em que esteve livre Nas páginas 34 e 35 na sessão Ataque Nem, o xodó do Flusão Atacantes de 20 anos e 1,65m de altura Vence a desconfiança da torcida Ganha vaga no time titular E se transforma em ídolo tricolor Ontem, Wellington Nem comemorou o título da Torre Com visita ao grupo do inventor Sacerdote Donald McGuire A sessão espiritual de Martins de Calcutá Acusado de pedofilia Cidadão de Walnut Creek, Califórnia Ganha caso de pedofilia contra sacerdote Aparentemente, a justiça começa a despertar a favor das vítimas de abuso sexual pelo creio católico Um cidadão de Walnut Creek, na Califórnia, Estados Unidos Que foi abusado, aliás, como padre católico durante a infância Ganhou o processo contra ele O padre jesuíta Donald McGuire Que uma vez foi o concilio espiritual da Madre Teresa de Calcutá É o pedófilo em questão As autoridades do estado de Illinois Decidiram que a vítima pode procurar danos punitivos contra os jesuítas Por abuso penetrado pelo padre Donald McGuire A organização SNAP Survivors Network of Those Abused by Priests Espera que os prejuízos econômicos Que tais alegações produzem em igreja católica Sirvam para corrigir ações tortas que até o momento têm se manifestado Assim como também qualquer pessoa Que suspeitaram, viram ou sofreram qualquer abuso pelo sacerdote McGuire Faça parte, ou, melhor dizendo, faça partícipe às autoridades Roberto Micheleti Denunciado por crimes contra a humanidade Honduras Sendo presidente do Convigação Nacional de Honduras Roberto Micheleti teve essas expressões ao nosso deus e pai Doutor José Luiz Jesus Miranda Em março de 2010 Miranda é um vagabundo Vagabundo significa vulgar, ordinário, que rouba ou furta Miranda é um vagabundo, que geralmente surga as pessoas pobres Foi o que disse Roberto Micheleti Hoje, após mais de três anos A situação se reverte para este atrevido e vulgar personagem em suas expressões E se vê acusado de violação dos direitos humanos perante um tribunal dos Estados Unidos A história revela o seguinte relatório Tegucigalpa, 24 de junho de 2011 Os pais do menino doenho, assassinado em 2009, durante a repressão do regime do fato de Roberto Micheleti Apresentaram uma queixa contra ele por violações dos direitos humanos Davi Murillo, Silvia Mencias e familiares de Isis ou Beto Murillo, de 19 anos, de idade Apresentaram acusações contra Micheleti no tribunal do Distrito do Sul, Texas, Estados Unidos Isis Murillo, de 19 anos, participa de uma manifestação pacífica de apoio ao presidente de deposto Manuíl Celádia, democraticamente eleito, quando recebeu por parte das forças militares Uma bala que o cegou vida Ou em vida, né? Estes eventos envolvem a Roberto Micheleti como justa retribuição pelo equilíbrio Cados e indecentes com mentais contra as justas do homem Assim como não se pode considerar o céu a espécie de chuva de flores Tampouco se pode tocar em Deus, ignorando que venham tremores Este enganador recebe hoje dos anjos uma amostra de seu próprio remédio Com curativo, carente de veneno Mas, então, divina de angelical justiça E agora, as notícias do site Ovo Chico Com o seio de fora Mas por uma causa nova, tá gente? Com o seio de fora, Gil Melândia faz seu carnaval em Salvador No ano passado, a cantora ficou longe dos trios para cobrir a folia na Rede TV Na madrugada de sábado, Gil Melândia puxou seu bloco no circuito Barrondino em Salvador Com o tema Dia Rosa representando o combate ao câncer de mama A cantora desfilou com um dos seis amostras Com capacidade para 3.500 foliões O bloco da Gil disponibilizou os abadás com um preço popular de 50 reais Em 2011, ela comandou a cobertura do carnaval na Rede TV Aliás, eu gostei do seio da Gil Melândia, viu? Mas isso aí foi para uma causa nova Para combater o câncer de mama, tá gente? Outra notícia aqui Malga de Paula, esposa de Chico Anísio, disse assim Chico Anísio tem provado que não quer deixar de viver E a esposa do humorista confessou que o ator não tem previsão de alta do hospital Malga de Paula, mulher de Chico Anísio, usou a sua página no Facebook Para dar notícias sobre o estado de saúde do humorista Que está internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, há 88 dias De acordo com Malga, Chico está se alimentando através de uma traqueotomia E conectado a um respirador artificial, o que o impede de falar Recentemente, Chico foi diagnosticado com uma infecção grave O que dificultou a sua melhora Neste novo ano, ele já teve um problema intestinal que necessitou de uma cirurgia urgente Mas se recuperou bravamente, assim como sessões de hemodiálise Mas os rins voltaram a funcionar Nas últimas semanas, teve uma melhora significativa de todo o quadro Mas infelizmente, outras bactérias bastante poderosas Acabaram infectando seu pulmão No momento, ele se alimenta através de uma gastrostomia E está com traqueotomia, tubo ensaído na garganta Conectado a um respirador artificial O tubo impede que ele fale Por isso, nos comunicamos através de leitora labial Agora ele está fazendo uso de um coquetel de antibióticos E tem permanecido mais tempo dormindo que acordado Nos momentos em que acorda, no entanto, há sempre um sorriso e uma grande serenidade de olhar Explicou o empresário Ainda segundo Malga, Chico continua no hospital por tempo interminado Mas ela não perde a esperança de ter seu marido novamente em casa O Chico tem provado que definitivamente não quer deixar de viver Que está agarrado com unhas e dentes Àquilo que mais preza A própria vida Ele tem sido minha fonte de inspiração É nele que eu recarrego as minhas energias Pois, quando o vejo lutando tanto Percebo que não há nada Absolutamente nada para se questionar na vida Em momento algum, meu coração teve dúvidas de que eu trarei o Chico de volta para casa Mas admito que tive e tenho meus momentos de medo Medo de vê-lo sofrer Medo de perdê-lo Medo da solidão Enfim Medo do silêncio Disse Por fim, fez questão de deixar um recado avisando que Chico é portador de enfisão pulmonar Uma doença ocasionada pelo uso do tabaco Não fume, hein? Alertou a esposa do humorista Com o biquíni de oncinha, Cristine Fernandes curte praia no Rio A atriz esteve na Barra da Tijuca ontem, segunda-feira Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 17 Cristine Fernandes curtiu a praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro A atriz tomou sol e antes de ir embora Se cobriu com a canga e falou ao celular Para a tarde na praia, ela escolheu um biquíni de oncinha O último trabalho na televisão foi no programa Saia Justa no canal GNT Mas deixou a atração e foi substituída por Camila Morgada Aliás, a Cristine Fernandes usando biquíni de fio dentário Adoro Uau! Pena que ela seja casada com Floriano Peixoto Que está na novela Rebelde Faz o diretor de uma escola Fernanda Abrão é capa da Sexy de Março A atriz de Um Brado Retumbante fez um ensaio inspirado em sua personagem na minissérie Fernanda Abrão é a capa e o recheio da edição de março da revista Sexy A atriz que fez uma participação na minissérie Um Brado Retumbante da Globo Exibe as belas curvas em um ensaio inspirado em sua personagem Na história, Jéssica posou nua após um escândalo envolvendo um atentado à vida do presidente O ensaio de Fernanda já está nas bancas Aliás, o Fernanda que é a outra gata, viu? Nossa! Sim você me mata! E agora, a última do jornal Annamorim E a última do jornal Annamorim, jornal X de notícias Até o fim, Shan Yang foi presa na festa oficial pós-Oscar A atriz foi detida após supostamente dar um tapa em segurança no Governance Ball Na noite de domingo, dia 26, Shan Yang foi celebrada em custódia pela polícia de Los Angeles Por contravenção Depois que guardas do Governance Ball, a festa após ser mãe da academia Alegaram que ela golpeou um membro da equipe de segurança ao ser barrada na festa O incidente tem ocorrido quando Shan foi afastado do Renaissance Hollywood Hotel Depois da segurança perceber que ela não tinha o convite Quando estavam tirando posse do lado de fora com os amigos Ela saiu, mas voltou um pouco depois E quando se convidasse a sair de novo, ela supostamente atrapou um guarda de segurança Que havia colocado a mãe em seu caso Shan Yang disse ao TMZ com o que ela estava esperando Para entrar com amigos quando um funcionário do Oscar aconselhou que o segurança pedisse o mandato de prisão No entanto, ela não explicou o motivo ou mencionou nada do alegado tapa Ela também culpou um advogado da academia por sua prisão Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho, edição 1892 Fica por aqui, um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se você quiser Tchau pessoal, a gente se vê o melhor dia da vida abençoada que a sala A cobertura é o gerical contigo, hein? Assim é Abba Pai Tchau 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 Tchau